Eu me sinto feliz não é de eu fazer, é de eu botar na mesa e meu empreguejo comer. Eu escolhi fazer o prato da galinha molho-parro porque eu sei que eu vou ganhar. Já tem já uns 18 anos que a gente trabalha com o restaurante. Quando eu faço ela, quando eu faço ela, vai embora todinho. E o pessoal só chega aqui procurando ela. Só tem ela aqui dentro da favela. Então, eu acho que o que tem de diferente na minha tempera é o amor e o carinho. E a paciência, a ideia de fazer também. Não é todo mundo que vem pra cozinha com calor bravo desse, não. Eu não vou ganhar o festival porque eu sei que a minha comida é gostosa e meus empreguejos vão gostar da minha comida. As pessoas que não conhecem serão bem-vindos e vão ser bem-recebidas e vão gostar muito da minha comida.